Antes dele, rapaziada, mais novidade da hora, que é a festa junina aí no Reb, rapaziada, certo? Com bandeirinha, ó, a favela vai tá com bandeirinha aí, vai tá toda enfeitada aí, beleza? Vai tá top, eu vou trazendo um vídeo pra vocês aí, beleza? Mostrando aí como que tá essa atualização da festa junina e ele vai trazer, rapaziada, esse evento aqui, ó, que tá rolando no Reb, que é evento do nosso Discord oficial. Se quiser participar, só entrar no link, as regras estão no canal Avisos. Lá você vai saber como participar. Encontre o chapéu de palha, rapaziada. Então, ele colocou aqui, ó, existem três chapéus de palha no mapa, um deles, encontre um deles e ganhe o gift card de 50 reais, rapaziada. Então, se quiser ganhar o gift card aí, é só procurar o chapéu, beleza? Vai tá escondido aí. Vou fazer, vou ver se eu, vou esperar os meninos chegarem, rapaziada, vou ver se eu faço uma livezinha aí, procurando, né, com os meninos aí no mapa. Os meninos vão falando pra mim e a gente vai procurando o chapéu. Vamos ver, né, rapaziada, será que dá pra achar esse chapéu fácil, mano? Vamos ver, vamos ver como que vai ser, beleza? Então, atualize lá, rapaziada, o seu. O meu eu vou atualizar aqui, o rebaixado de Elite Brasil, pra ver, né, se a gente encontra esse chapéu aí de palha escondido aí no Reb, rapaziada, beleza? Então, amassa no like aí, que mais tarde aí eu vou ver se o Luke faz uma live aí com os meninos, certo? Então é isso, rapaziada, amassa no like, tamo junto, se inscreve no canal, é nóis!